Um duelo de aves em Arápolis, de um lado o galo da comarca, do outro o periquito. Em campo, Enderson Moreira promoveu três estreias na temporada 2016. Felipe Macedo, Cleo e Jonathan ganhando oportunidades no time. E para avaliá-los, o presidente do Conselho Deliberativo, Aile Pinheiro. Quem teve a primeira boa chance foi o Goiás. Aos seis minutos, Jonathan aproveitou o vacilo da zaga, mas finalizou mal com a perna esquerda. Não demorou muito e o Goiás teve uma baixa. Pouco mais de dez minutos de jogo e Wagner pediu falta nesse lance. O árbitro André Luiz Castro não marcou. Na sequência, o meio do Goiás atingiu Leandro Eusébio sem bola. Auxiliar Bruno Pires sinalizou e André Luiz Castro expulsou o jogador esmeraldino. Mesmo com um a menos, o Goiás foi para o ataque. E por pouco não conseguiu abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Leandro Eusébio quase fez contra. Na sobra, Patrick, mas nas duas brilhou a estrela de Felipe. O Anápolis respondeu minutos depois, Felipe Baiano, mas ficou no quase. Quem não ficou no quase foi o Goiás. Carlos Eduardo recebeu a bola, passou sem dificuldades pela zaga e mandou de perna à esquerda. Um a zero Verdão, abrindo o placar no Jonas Duarte. No intervalo, Valdemar Lemos tirou Danilo e colocou Michel Platini. O atacante do Tricolor precisou de apenas cinco minutos para acertar esse belo chute e deixar tudo igual. Gol do Galo, um a um. Mas durou pouco a festa dos donos da casa. Rafael Lucas arriscou um chute cruzado e Felipe aceitou. Um frango, Goiás dois, Anápolis um. Aos 16 minutos, o Anápolis voltou a chegar bem. Lucas Sotero tabelou com Platini e chutou à esquerda do goleiro Renan. No minuto seguinte, o meia fez falta em Ramírez. Tomou o segundo amarelo e foi expulso. Aos 30 minutos, Rafael Lucas lançou com precisão. E no mano a mano com Felipe, Carlos Eduardo fez o segundo dele. Goiás três, Anápolis um. Foi um jogo muito difícil, né? Nosso time foi maduro, foi consciente dentro do jogo, não desorganizou. Que nem no último jogo a gente tinha desorganizado. E graças a Deus a gente foi feliz e conseguiu concluir nas oportunidades que a gente teve. Numa tarde de estreias, o Goiás conseguiu o que precisava para voltar à liderança do Campeonato Goiano na classificação geral. Já a equipe do Anápolis agora vai ter que torcer contra o Vila Nova, que joga hoje contra a Goianésia. Se o Tigre vencer, o Galo da Comarca deixa o G4. E vai ter que buscar fora de casa vitórias importantes para chegar à semifinal. Não acabou, temos um jogo, dois jogos fora agora muito importante, concorrente direto. Não tem nada perdido. Nós não conseguimos suportar uma grande equipe, que é a equipe do Goiás. Apesar de nós acharmos que nós teríamos muita condição nesse jogo, mas nós temos condições sim. Nós temos toda a condição de nos mantermos no grupo de classificação, na tabela também. Mas infelizmente hoje a gente jogou muito mal. Acho que a equipe do Goiás hoje demonstrou aquilo que a gente tem colocado para eles. Que é uma equipe com alma, que busca a vitória, passando por cima das dificuldades. E acho que isso é o que fica de mais importante no jogo de hoje.